E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, abandonado pela Globo, preso e doente, como vive o ator Cabeção, é de cortar o coração. Olha só, recentemente chegou até a mídia que o ator Sérgio, o antigo Cabeção, está vivendo um cárcere privado em uma clínica no interior de São Paulo. O ator de 37 anos ficou bastante conhecido por seu personagem Cabeção, da minissérie Malhação da Globo. Todavia, o mesmo negou a informação e afirmou que não estava mais no local divulgado, porém após informações, o Ministério Público foi até o local e fechou devido às denúncias de maus tratos nesse sentido. Após realizar uma vistoria, as autoridades encontraram 46 pessoas trancadas em um quarto, sem poder ter contato com os familiares e amigos. Ainda assim, a clínica ficava em Pindamangaba, em São Paulo. Teve diversos funcionários presos e terão o que responder pelos crimes de constrangimento ilegal, sequestro e cárcere privado, ciente de que tortura segue em análise. Olha só, devido a toda essa polêmica, o ator resolveu se pronunciar nas redes sociais e contar a verdadeira história. Vejam só, vim desmentir mais um boato que saiu na internet dizendo que eu estaria internado em uma clínica em cárcere privado. Não, mentira, eu estou aqui com a minha mãe em Resende, estou curtindo essas feras de inverno, disse o ator através de um vídeo postado nas redes sociais. Estou mais perto da minha avó, que já está velhinha, da minha tia, da minha família materna. Estou com muita saudade de vocês, desmentindo esse boato de que estaria em uma clínica de reabilitação. Eu estou aqui em casa da minha mãe em Resende, quando essa pandemia passar, espero revê-los nas telinhas, nos telões. Tamo junto, galera! Olha só, pessoal, mais essa informação, o que você acha que realmente deve ter acontecido para estar desmentindo dessa forma? Bom, eu sou Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, tá bom? Deixe também o seu comentário. Vou ficando por aqui, tchau, tchau! Tchau, tchau!